E aí 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 Caraca, seu apelido agora, hein? Acabou de ganhar o apelido, ó Só a mulher, viu? A gente vai fazer isso, casal ruim, viu? Mano, vai, vem cá O que que você imagina? Assim, um exemplo Eu tô abrindo a champanhe dele aqui Imagina Tipo assim, a mulher já tá numa situação ruim aqui lá Fica incomodada Do nada, ela olha pro lado, uns três rindo Dá uma situação, não dá? Vai dar um pau, olha a carinha dela Conseguiu? Você tá entendendo? Qual é o problema que você me arrumou? Explica pra ela o apelido Eu não posso Aqui, ó Quem é que quer falar com ele? Comida Vamos lá ver o carro, pai? Vamos lá A champanhe tá aqui Você viu lá? Mas é um fuzil que... Fuzil, pai E aí, Menor, tá bem? Tá bem? Tudo bom, pai? É, pai Metendo macho aí, Menor? Tudo bom, pai? Tá vindo da onde, pai? Eu moro aqui perto, mano Tá estudando ou que que é? Tá estudando Estudando pra quê? Investimento, cara Mas você já trabalha na hora? Tô há três anos isso daí Desde 2018, apanhando, apanhando, apanhando Esse ano foi o primeiro que eu saí positivo E tá investindo aí? Tô investindo, cara Comecei, depois eu queria trocar essa ideia Demorou Então é isso, galera A gente vai revelar o nosso carro aí Que a gente... O primeiro carro já foi revelado Que é da 200 Esse carro é fácil de vender depois, pai? Qual? Isso aqui Os dois, na realidade Totalmente Esse aqui é o carro do momento, né? Era tipo estilo na época Com teto Se a gente pegou, pega essa época, né? Estilo com teto, peguei Só que esse é um pouco a mais O Sporting com teto Tio Albert primeiro Lembra? Era uns 100 mil na época Quem tinha 100 mil pra jogar? Tô aqui tava com a grana Você chegou a ter esse carro Eu tive um Sport Amarelo Era o top Top Com teto Skywindows Que abria assim, ó Era o do momento ou não? Era o do momento Não, esse carro era o do momento Esse carro era o do momento Agora você compara isso Não, esse é o outro carro Mas é o do momento ou não? É o do momento Não tem nada parecido do momento Não tem nada Que chega Não tem Então, galera Eu sou da época do estilo pro teto Que eu era sonhador Onde eu passava o Ano Novo na Praia Grande E os estilos passaram Passaram E os queridos sonhando Sonhando, pai Hoje em dia Então quer dizer que hoje Eu tô com o carro do momento Do momento Não é o carro que foi usado E tá no momento não Não, esse é o carro do momento de agora Nesse momento que nós estamos vindo hoje Cadê a champanhe, papai? Cadê a champanhe aqui pra gente estourar? Cadê? 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 Vocês vão presenciar mesmo o carro Daniel Vai gravar alguma coisa pra mansão? Não revenda no carro? Agora É isso então? Marava aqui, Lucas Então é isso galera Tô muito feliz aí Um pouco emocionado também Porque igual eu tava falando com a Alica Eu sou da época do estilo com teto E Naquela época tudo Era sonho, né? Igual o Samuel falou Que tudo É feito de sonhos, né? E a gente chegar no patamar de Ver o carro do momento e falar Pô Lutamos, lutamos Ficamos aí negociando Vamos, vamos, não vamos E poder comprar o A Vista, pai Foi, né? A Vista, né? A Vista Ter o carro do momento na mão e Só agradecer a Deus, né? Queria muito que minha mãe tivesse vindo daí pra lá ver o O filho que ela sempre quis ter Porque a gente chegou até aqui hoje fazendo coisas boas Coisas positivas e ainda a gente consegue ajudar outras pessoas A gente não tem essa ambição de querer tudo pra gente Eu quero que todas as pessoas que estão ao meu redor conquistam carros Almejam mudar de emprego, mudar de vida E essa é a nossa missão, né? Então vamos lá Eu vou falar, mas não vou me emocionar Eu não quero me emocionar Eu tava quase Você mexeu no nosso filme, né, pai? Ficou top? Vê as meninas, as meninas que vão puxar lá Vê lá É isso? Vê lá Vê lá Vê, cada meninão, meninão Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Qual que é o carro dele? Vá lá atrás 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 Não tinha esse negócio preto Segura aí pra nós ver lá Tá aberto o carro ali, pai? E aí, pai? Tá aberto aí? O bandido assiste o filme, hein? E aí, pai, o carro? Você viu como foi diferente o carro? E se eu falar que vai ver um envelope de outra cor? Eu acho que é rosa Florescente, laranja, de amarelo Tem que ver, eu acho que é bom Luzarte, tô brotando essa semana Fizeram a higienização aqui Vocês viram que o cremosinho tinha colocado um chiclete no banco? Tá com a chave lá? Tá com a chave aí, pai? Não sei nem o que falar, mano Caralho, até tô abrindo pra cima Eu não achei que eu abria pra cima não Não pensei que era fechadão Tá bandido, mano Galera, hoje a gente tá saindo aí com dois carros da loja Não sei como a reação de vocês em ver esse vídeo Ou ver a conquista do próximo Mas semana passada eu vi a conquista do cremosinho Eu falei pra ele que o sorriso dele é o meu sorriso É a minha vitória Então o que eu quero deixar nesse vídeo É que a nossa vitória, as nossas conquistas sejam as suas também Que é uma lei que eu aprendi Mais uma surpresa, pai? Mais uma surpresa que tá lá nessa coisa Que tá noci Só pra finalizar aqui Que você tem que aprender a aplaudir a vez do próximo até que não chegue a sua Então é difícil às vezes Aquele sentimento Cara, o cara tá causando nervosinho O cara tá com o estilo completo O cara tá com a velar do ano Essa japa é bandida Pegou a champa do cara Mas é isso, mano Só tenho a agradecer E que a nossa conquista seja um espelho pra vocês É um espelho pra tudo, mano? Você sabe o que é, velho Eu não tô pensando na família aqui Eu pensei em tudo e não sei Marcha, pai Acho que você tá no caminho Você tem toda a estrutura pra isso acontecer E se esperar, pai Meter marcha e esperar a sua família e todos os outros aí que te assistem também Marcha? É isso, pai Marcha, fellas Apura, mano Você lembra da época dos estilos? Lembro da época do Celta, meu colega Só tinha o Celta, pai Não tinha muito o que batalhar Mas batalhava de Celta E nem por isso a gente reclamava Só agradecia E hoje a gente tá aí com a pura Vitória chegou, mano É ela Nossa, olha como ela tá, mano Tá com a cara do enquadro, mano Olha isso, mano A pura, fellas O que é isso aí? Você que já realizou o sonho de tanta gente Agora é um prazer pra gente poder participar da realização desse sonho Você quer um presente da Premier pra você É isso? Agora você é um membro oficial da família Premier Vamos colocar o boneco? Caraca, olha isso Agora é oficial, hein? Agora é oficial Vou ter desconto nos próximos casos aí? Sim, claro Chocolatinho Pra acabar com projetinho, né, Felas? Pô, Felas, eu só tenho a agradecer aí Ter recebi total apoio da... Não digo nem loja, né? Do Larissa, do Samuel Da Larissa também que correu atrás dessa surpresa Pra você ter ideia, eu não consigo fazer isso, entendeu? Minha cabeça é trabalho, trabalho Eu já tô querendo sair daqui correndo pra me meter vídeo Pra fazer acontecer E hoje eu tô muito realizado, né? Sério com dois casos aí Avaliados aí os dois em meio, milhão quase E tudo isso, mano Fruto dos vídeos que vocês estão vendo Trabalho Você não vê eu reclamando da vida Você não vê eu... Já reclamei muito Quem acompanha dos vídeos das antigas, sabe? Mas minha vida começou a mudar Quando eu comecei a agradecer mais, sabe? Comecei a ajudar mais E até a bronca no Primozinho Esses dias que ele tava reclamando no grupo Que ele tinha excluído as duas contas E eu mandei um fuzil pra ele lá Um áudio de dois minutos Falando que ele tem que agradecer mais Ajudar mais o próximo E caiu conta no Instagram Agradeça, irmão Caiu isso, agradeça Tropeçou, agradeça Porque é a oportunidade que Deus te deu pra se levantar É a oportunidade que Deus tá te dando pra mostrar Que você é um cara melhor Que você é um cara diferenciado Então às vezes Deus tira pra ver a sua oportunidade Então essa é a hora que você tem que provar mais Espero que esse vídeo sirva de motivação pra você Não é um vídeo de ostentação Já dizia o Cauê na música dele, né? Não ostento pra quebrar da V É o ostento pra ele se esperar Agora a questão Será que vai caber se os dois estavam na garagem? Não é, né? Não bastou Comprei o carro e não cabe na garagem, irmão Então Vamos pra cima Uma nova etapa também tá se iniciando aí no projeto Das duas, né, Joana, Dani? Vai Você vai estar naquele projeto nosso? Vou Vai começar agora Vai começar agora um novo projeto na vida das duas É... a Japa chegou com a gente aí com 6 mil seguidores Hoje tá com quanto? 280 mil Caraca! Ganhou quase 300 mil seguidores aí Em muito pouco tempo Em muito pouco tempo É, agora... Além do seguidor, a gente tá trabalhando a cabeça Porque... Ganhar 300 mil seguidores da noite foi difícil É difícil pra administrar Porque você não é mais a Japa que era antes Não As amizades, você tem que entender que já não são mais as mesmas As pessoas já te olham com outros olhos Você já viu comentário de pessoas que não comentavam Sim E já viu amigos te deixando de seguir Amigas te deixando de seguir Sim Então, eu espero que a gente vai montar um time aí Pra iniciar 2022 daquele jeito 2021 tá sendo um ano bem... Muito conquista Mas também bem... Muita informação na minha vida Muitas conquistas Muitas perdas Muito... Muito tudo E vamos treinar agora, cara Vamos brindar aí, né? Vamos brindar, fazer um tintim Cadê? Fazer um tintim aí, né, pai? Quantos... De quantos anos de loja... Essa é a primeira vez que faz um... Primeira vez que o Zima... Sua Sua Quer dizer que o Toguro mudou a mente Olha como o Toguro entra na... Mudou... Mudou o conceito Colocou o preto na loja, olha lá Mudou o conceito Mudou o conceito Qual que era? Tem mais coisa nova vindo também Isso que eu ia falar Qual que era a... Não é prosperidade Qual que é o... O que vocês almejam daqui pra frente, né? De loja, de venda Eu vou trazer sabe o que essa semana? Vou deixar um chevette aqui Vou trazer Vamos ver se você... Eu não quero vender o chevette Não Mas eu vou deixar aqui pra galera... Não sei, eu vou trazer um chevette aqui Traz aqui, que eu vou deixar ele aqui, ó Bem Traz o chevette Tá zero Tá zero Tá lá em casa, né? Que eu não quero o chevette? Não tô vendendo Só ela pra... Porque eu vou... Eu vou vir pegar outros carros aqui pra ficar a semana Eu não vou trazer o chevette aqui Exato, né? Não posso colocar aqui... Entendeu, né? Se o carro a gente não gostou vender mesmo dia Faz o chevette Coloca preta Traz o chevette Que cor que é o chevette? Branco Original Qual que é a meta, tá? Agora A meta é outra loja esse ano É uma coisa... Mas você já tem uma, vai fazer outra Duas E aí? Pode fazer terceira Que perfeito Não sei, então não decidi ir no lugar Mas a ideia é ser a única Primeiro Caraca Você tem a marcha? Cadê? Eu quero brindar a trombola Prosperidade Ali a taça do todo Ali a taça do sol do outro A gente vai comemorar ainda, na realidade galera, essa semana aí eu vou, a gente pegou uma casa e a gente vai fazer um churrasco lá só pra galera da mansão, pra comemorar 4 milhões no Instagram batendo, 4 milhões no YouTube, é... Cara, é tanta comemoração, né, se for ver, é tudo prosperidade, vamos brindar aí, cadê, pai? Vamos fazer um brinde aqui, fazer um brinde Cadê o Samuel? Mais alguém que tá bebendo aí? Eu vou brindar prosperidade do próximo E aí, água? Eu vou brindar quem a gente colhe e quem a gente planta, né? Isso, não tem problema de... Algo que a gente planta, o que a gente colhe Isso, ó, as conquistas, é isso aí Não, eu tô no brindar a sua cara, dá as armas adequadas, ó Projetinho, velho Projetinho Você me virou, pai, então Você falou pro pessoal o apelido dela? Ninguém Ela saiu ali atrás, nós vamos ver Ele é frio, Antônio, é frio Fuzil de crente, pai Fuzil de crente? Fuzil de matar crente, cara Isso é crente, né, pai? Isso é Tem que desviar Tem que desviar Olha, é sniper Cadê o senhor, pai? Saúde Sucesso, as conquistas, parabéns Aê Só aqui na Premier Eu quero saber, Poguro Você já teve uma recepção dessa? Não Algum outro lugar? Tá vendo? A Premier é diferente Esse cara é vendedor, né, pai? Todo momento, Poguro Todo momento ele tá vendendo alguma coisa Eu comprei o carro Ele nem sabia a cor, ó Foi amigo dele É Entendeu? Você tá entendendo, né? Golpe tá aí, quer quem quer Acha, fellas Você que tem algum carro, algum sonho Quer comprar algum carro Venha Olhe Paz, você tem que fazer um aplicativo Eu vi que você tem um site Mas eu fui olhar o site e tá meio No seu maroma também De fazer um aplicativo Aplicativo não tem, né? Não É tipo o Instagram do carro O cara só coloca a cara Só o carro O Instagram da loja Você vai lá, Premier, Report, Pum É isso que a gente tá fazendo O bagulho de vocês também tem que ser Tem que ser aplicativo Eu vi site, é muito ruim O olhar do celular O que é? Bateu pra treinar Eu já falei pra ele Você vai vir aqui Não vai vir aqui Você vai ganhar Eu acho que o conversinho Falei pra ele Falei pra ele antes O carro só compra aqui Não tem outro lugar Que eu compro a carro em São Paulo Já avisa, já Falou que já vai vir Pra comprar um carro pra você Eu vou sim A gente vai dar um rolê No caso desse De biquíni Com as mãos Sim Adota aí Esse projetinho Eu não aconselho Não aconselho Não aconselho Eu já falei Menos é isso Biquíni não, hein Calma, calma Com roupa Com roupa Com roupa Eu não sei Eu não vou nem Com a loira Me... É... O chão Fuzil de matar crente É o apelido Fuzil de matar crente Melhor nem ficar perto Nem troca o ar Nem dele O apelido já decou Já não pegou Já era Já não será Conopa Agora Montanha Ves Billy Gamble Nósارas CoS Pra